Agora o Bondi MS fala de história, de homenagens. Ontem à noite, a música italiana tomou conta de Campo Grande num concerto em homenagem aos imigrantes e também ao ano da Itália no Brasil. A apresentação fez muita gente voltar no tempo e reviver a história que une estes dois países. Romantismo, nostalgia, uma viagem no tempo para contemplar as belezas da música e da cultura italiana. O espetáculo Os Imigrantes conta de maneira envolvente a história de um pianista italiano que deixou o país de origem para viver no Brasil. Repleta de partidas, desencontros e recomeço, retrata também a história de um povo que se tornou símbolo de prosperidade. Nós temos uma referência muito forte pela formação religiosa, porque somos católicos e meus pais convivem com os salesianos. É uma emoção muito grande e ver que eles vieram e lutaram tanto e hoje tem uma comunidade tão bonita, tão alegre e festiva com o meu povo brasileiro. A apresentação integra o momento Itália-Brasil em Mato Grosso do Sul. Faz parte também de uma grande comemoração ao ano da Itália em nosso país. Esta é uma homenagem aos imigrantes italianos que fugiram das guerras e da miséria na Europa no século XVIII. Atraídos pelo governo brasileiro, encontraram aqui uma oportunidade de recomeçar a vida nas fazendas de café e tabaco. Olha, foi uma emoção muito grande, inclusive fomos as lágrimas, eu e minha esposa, porque evocou as nossas origens. O do meu avô, tanto meu quanto dela, são italianos, vieram nessa imigração aí. Então mexeu muito conosco. Aos poucos, os costumes foram se misturando aos costumes brasileiros. Formava-se uma grande família. A história de nossos pais, de nossos avós, que se reuniam em todas as reuniões de família para cantar e reviver essas canções da Itália. Toda essa história de sofrimento, de imigração, de construção de toda uma nova vida aqui num país estranho, com dificuldades de toda a ordem. Apresentação comandada por cinco artistas italianos. A produção do pianista Massimiano Standerini buscou originalidade, além de uma surpresa com música da terra. Diz-se que os brasileiros são muito calorosos. e ficou feliz com os aplausos em pé. Disse que era um compromisso dele e conseguiu. André é descendente de italiano e foi convidado pelo pianista para contar histórias da imigração durante o espetáculo. Foi uma surpresa, primeiramente, porque, um, sou filho de italianos, nascendo no Brasil e vivi na Itália. Então, participar de um teatro, de um espetáculo desse, onde essas duas realidades que fazem parte da minha pessoa e da minha cultura, foi uma surpresa e também uma grande sorte. Bacana. Os artistas vieram de Roma, na Itália, para se apresentar nesse concerto em Campo Grande. Eles são do grupo Harmonia Italiana. E este momento, Itália, Brasil e Mato Grosso do Sul, consta, inclusive, no calendário nacional feito pela Embaixada Italiana. E este momento, Itália, Brasil e Mato Grosso do Sul, consta, inclusive, no calendário nacional feito pela Embaixada Italiana.